Neste vídeo vocês aprenderão a fazer um delicioso molho a bolognesa que irá nutrir toda a família. Ele é feito com ingredientes naturais, com alta concentração de fibras e compostos bioativos importantes para a nossa saúde. Este molho é ideal para aqueles que são os mais chatos para comer e não gostam de comer legumes. Portanto, ele é uma ótima opção para crianças muito seletivas. Este molho vai até deixar mesmo quem não gosta de comer nada saudável com gostinho de quero mais. Fique comigo até o final para aprender a fazer essa maravilha. Sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Camila Magalhães, sou mestre de nutrição e chefe de cozinha com mais de 10 anos de experiência ao redor do mundo. Inscreva-se para receber conteúdos semanais sobre nutrição e gastronomia com muita comida de verdade. Bora para o vídeo! O molho bolognesa, em geral, ele é muito bem aceito por todos, principalmente pelas crianças. Dada a sua textura, a sua facilidade de adaptação, ele é uma ótima opção para ser utilizado como veículos de outros alimentos não tão aceitos por muitos. Este vídeo te mostrará como turbinar o seu molho a bolognesa para deixá-lo muito mais nutritivo, sem modificar as suas características originais. Essa receita faz sucesso com todos, principalmente com a criançada. Este molho bolognesa vai muito além do que simplesmente um molho de tomate com carne moída. A gente vai colocar aqui o tomate, que ele é fonte de licopeno, a cenoura, que tem vitamina A, o pimentão, que tem compostos bioativos e também antioxidantes e muita fibra, a beterraba, que é um bom anti-inflamatório, o alho, que ele é cheio de nutrientes como manganês, B6, anti-inflamatório também e bactericida. A cebola, ela é antibacteriana e também anti-inflamatório e também ela é antifúngica. A cúrcuma, que é um dos ingredientes maravilhosos, um dos mais especiais que a gente tem na nossa culinária. E ele entra para dar mais um toque aí num poder antioxidante, de deixar essa preparação ainda mais poderosa. A pimenta do reino, ela entra junto com a cúrcuma para ativar ainda mais as propriedades da cúrcuma. Então por isso que ela é tão importante. O manjericão, ele entra para dar aquele cheiro insubstituível, tá? Aquele temperinho que você vai falar assim, nossa, parece aquela receita da nona, aquela receita da vovó italiana. E o sal entra para pronunciar o sabor disso tudo. A gente começa pela cebola, que a gente vai picar ela. Não precisa picar em fatias muito fininhas, em cubinhos ou como quem conhecer também, brunoise, não tem essa necessidade. Porque depois a gente vai bater isso daqui tudo. Então se você pegar e cortar somente em meia lua, já é o suficiente para a gente conseguir dourar ela. E jogue tudo na panela de pressão. Antes de você colocar qualquer outro ingrediente, vamos dourar ela um pouco, para depois colocar o alho, porque senão a gente acaba queimando o alho antes da hora. Adicione um pouquinho de azeite, somente o suficiente, para a gente conseguir dourar essa cebola. Enquanto a cebola está dourando, nós vamos lá e vamos tirar a horrível, a temida casca do alho. Mas eu vou ensinar um passo aqui, um passo a passo, que vai facilitar muito a vida de vocês. Vocês vão soltar todos os dentes, vão tirar essa partezinha mais grossa aqui e essa parte aqui de baixo. Depois você vem aqui com a ponta da faca e amassa. Rapidinho você consegue soltar ela, olha. Fica bem mais fácil para você tirar. Também não precisa socar totalmente o alho, ou picar ele muito bem picadinho, porque também a gente vai bater ele depois. Então a gente só dá uns cortes mais grossos, que é o suficiente para a gente conseguir dourar ele. Quando a cebola estiver bem douradinha, bem molinha, nós vamos adicionar o alho. E vamos mexer e dourar mais, para esse alho também liberar os compostos aromáticos. Então dourar bem. Os vegetais, é muito simples, você nem precisa tirar a casca dele, se estiver bem limpinha assim, bem fininha. Porque ele será cozido e não tem risco de a gente ser contaminado com nenhum patógeno aí que vem da terra. Então a gente só cortar em rodelinhas mesmo, em fundo, em tirinhas mais grossas. O importante é que a gente só diminui um pouco para acelerar o processo do cozimento. Com a beterraba também a gente vai tirar só o excesso. E cortar em rodelinhas. Já o pimentão. Você pode utilizar o outro pimentão também, que está os coloridos, porque ele é menos forte. Tem gente que é muito sensível ao pimentão verde, acha que tem um gosto muito forte. Então a gente, você pode substituir ele tranquilamente. Mas hoje aqui eu vou utilizar o verde mesmo, porque é o que vocês encontram no seu dia a dia. Então tiramos essa partezinha branca, tiramos a semente. Porque essa partezinha branca aqui é onde o pessoal acha que é a parte mais indigesta do pimentão. E também cortamos em tiras grossas. Com o alho também bem douradinho, nós podemos agora adicionar os três primeiros vegetais que a gente já porcionou, ele já picou. Voltamos ele para o fogo e a gente vai continuar dourando. Para o tomate, o processo também é bem simples. Você vai tirar o bumbum dele. Porque ninguém merece achar isso no molhinho. Também não há necessidade de tirar a semente, a não ser que você seja sensível a ela. Mas normalmente eu já não tiro, eu já deixo ele inteiro assim mesmo. Para facilitar o processo também e a semente também é diferente nesse molho. Na panela também, podemos adicionar todo esse tomate. Deu aquela misturada legal. E adicionamos em torno de um litro de água. Vamos cozinhar isso aqui na pressão por aproximadamente 20 a 30 minutos. Depende da sua panela, se ela demora muito para pegar ou não. Mas para fechar assim tão certinho, vamos tocar aqui 30 minutos na panela de pressão. Que a gente vai ter certeza que isso aqui vai estar tudo molinho e derretendo. Temos também no canal várias outras receitas low carb, sem glúten, sem lactose, entre outras. Aproveite para deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas dicas e receitas. Siga-me também no Instagram, onde eu posto dicas diárias. Antes de você colocar a carne moída no molho, o que você precisa fazer? Você precisa dar uma selada nela. Para ela ter um pouquinho mais de cor e também não ficar espumando, não contaminar o seu molho. Então, aos poucos, a gente joga a carne em uma frigideira separadamente e refogue pouco a pouco. Se você colocar grande quantidade aqui, vai acontecer isso. Olha, como se aqui tudo estivesse juntinho, vai começar a soltar um monte de espuminha. Isso é terrível para qualquer molho. Nosso molho tem que ter a carne? Tem, mas ele não tem que ter aquele negócio cheio de pontinho branco, espalhado. Fica meio que sujando o nosso molho. Isso porque você acaba cozinhando essa carne, ao invés de simplesmente selar ela. Secando o excesso de água, você já pode retirar e colocar uma nova leva. Não precisa colocar tempero aqui agora, porque nosso molho já está bem temperado. Então, primeiro a gente só sela, que depois a gente vai ajustar tudo junto. Senão, você acaba correndo risco de salgar demais ou de temperar demais. Assim que você abrir sua panela de pressão, depois que ela é aqui, você conseguir tirar a pressão dela, é lógico. Você vai ter o molho nesse estilo. Se secar a água demais, não tem problema você colocar mais um pouquinho. Mas o meu aqui, eu coloquei quantidade de água suficiente. Essa água se manteve aqui dentro e já cozinhou bastante os nossos vegetais. O que a gente vai fazer agora? A gente vai bater isso tudo no liquidificador. O molho de tomate benitetivo, ele fica assim, olha. É, grossinho, vermelhinho e nem parece que ele tem aquela quantidade toda de nutrientes. Como a gente vai fazer o molho bolognesa, é hora da gente pegar e adicionar a carne moída. Não se esqueçam também de colocar as lasquinhas de manjericão. Vamos agora adicionar o resto das especiarias, que é a cúrcuma, a pimenta do reino. Se você não tolera a pimenta do reino, você pode bater ele junto com o molho na hora de liquidificar tudo. Acertamos também a quantidade de sal. Deixamos agora ele cozinhar por aproximadamente uns 10 a 15 minutos, para que a carne e o molho, eles consigam se difundir, transformando aí no molho bolognesa. E tá aqui o nosso molho bolognesa, prontinho para ser utilizado em infinitas preparações e lógico, com muito sabor e muito nutritivo. Gostaria de lançar o desafio? Faça essa receita para alguém que seja bem seletivo em relação aos ingredientes camuflados e depois me conte aqui nos comentários se ela foi bem aceita. Aqui em casa ela faz muito sucesso. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa se alimentar melhor. As receitas aqui do canal, ela tem como objetivo de colaborar para a sua saúde, além de manter o sabor da vida. E você sabia que comida de verdade traz diversos benefícios para a nossa saúde? Entre em contato comigo, através dos links aqui embaixo, se quiser uma transformação na sua alimentação, sem renunciar, lógico, aos sabores da vida. Como nutricionista e chefe de cozinha, eu posso desenvolver receitas que se adaptem ao seu novo estilo de vida, às suas restrições, permitindo que você tenha uma transição bem mais agradável e bem mais saborosa ao seu novo padrão alimentar. Faça atendimento a todos os tipos de pessoas com restrições alimentares. E também para aqueles que querem melhorar a sua alimentação através da comida de verdade. Tenho certeza que você encontrará algo na sua medida. Não se esqueça também de deixar o seu like e de se inscrever no canal e te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!